Jogando o capoeiro, o homem conhece, viu? É, da puta. Show ao vivo pelas plataformas digitais comigo. Polêmico Jackson Fanny. Estamos aqui na geração do Hospital Geral 2. Bom dia, Jackson Fanny ao vivo. Uma pandemia, uma problemática urbana bastante grande aqui em São Paulo. Como o deputado falou aí, muitos infectados, mas as manobras que tem feito aqui em São Paulo pode ser feito agora por um outro lockdown aqui no município. Bom dia, Jackson Fanny. Bom dia a todos os telespectadores aqui que estão participando da live. Então, veja só, a gente vem denunciando, a gente vem debatendo sobre o assunto. Desde o início, um prefeito totalmente incompetente e irresponsável que não soube ministrar essa situação de pandemia em Feira de Santana. abre fecha de comércio, como o deputado está aqui no município, sem nenhum protocolo de segurança. Inclusive, da própria, do setor público, dos funcionários, que aí presta serviço, está de saúde, de segurança, sem nenhuma proteção devida para poder exercer o seu trabalho. Então, a gente vê série de coisas, realmente, que o prefeito, realmente, tem tratado a Feira de Santana de forma irresponsável. Então, acreditamos que as coisas, elas devem ser evoluídas. A gente tem que manter aí agora esse lockdown aí, é a única alternativa que nós temos, para poder controlar o avanço dessa pandemia em Feira de Santana. A pergunta é, o lockdown em Feira de Santana, vários, vários, é, é, oferecem essas metas restritivas, mas os cortes alternativos, de aplicativos, tem perguntado como será que essas medidas poderão atingir esse público aqui em Feira de Santana? É como eu estou lhe falando aqui, Jacxfane e amigos, é irresponsabilidade administrativa de um prefeito que não sabe administrar nada. A gente vê deficiência, tanto no transporte público, que em outras áreas. O culpado de todo esse avanço de coronavírus em Feira de Santana é do prefeito. O prefeito não tomou as medidas que devem ser tomadas. Primeiro, receberam recursos de mais de 55 milhões e não investiu na prevenção da doença. O hospital de campanha ainda está aí defasado, ainda está aí defasado, né? Ainda não está, ainda, que pode atender os contentos, a comunidade. Não temos nenhum posto de atendimento para fazer as testagens devidas para poder, né, encaminhar esses possíveis infectados. Então, a gente vê que a deficiência, ela é enorme, ela é enorme, ela é enorme em todas as áreas e todas as administrativas dessa prefeitura. Infelizmente, Feira de Santana está sofrendo, o comércio está sofrendo, foi incapacidade e irresponsabilidade desse prefeito que aí está. TV Pera Show, ao fim, pelas plataformas digitais. Comigo, o polêmico Jackson Pony, agradecido, bom dia, sucesso e até a próxima. O Conosco, o TV Pera Show. Obrigado, Jackson Pony, estamos juntos aí, vamos juntos pela mudança. E o avante representa a mudança que Feira de Santana quer, agora em 2020. TV Pera Show, comigo, diretamente do... Segundo hospital, aqui em Feira de Santana, com Jackson Pony, polêmico. Estamos aqui, os colegas reportam aqui. Geralmente, a pessoa não gosta, mas eu faço isso com prazer, um abraço, viu? Então, conforme a gente tem que ir com o deputado, que está aqui na entrevista, Jackson Pony, ao vivo. O cara de Capoeira, o deputado do Pedro. O que? Aqui, Feira de Santana, na negociação do Hospital Jornal, com o pastor e deputado de idosos. Notícias de Feira de Santana, polêmicas, políticas e esportivas. Com TV Pera Show, jornalismo com independência editorial. TV Pera Show, com... TV Pera Show,